oito horas, onze minutos em campos, este é o Folha no Ar primeira edição, são eh várias opções que você tem pra acompanhar este programa, como a gente já falou, pelo Face, pelo YouTube, pela nossa página também, a página oficial da Folha, folhafm98.com.br, daqui a pouco em podcast e logo mais às dezessete horas na plena TV, também neste, seguindo esse, eh, essa linha assim de, de, de trabalho, daqui a pouco, a repercussão deste programa também no portal folha um ponto com ponto BR. Hoje com o jornalista Luiz e o Abreu Barbosa e nós estamos recebendo o escrivão da Polícia Federal, Roberto Chua, diretor da Associação dos Escrivães da Polícia Federal, que fala sobre toda essa repercussão do caso Moro, a tutela da Polícia Federal, essas investigações que, né, naturalmente, eh, próxima, eh, tema da pauta aí, da, da Polícia Federal que chega, chegam perto dos filhos de Bolsonaro, enfim, toda essa repercussão e você vai participando aí pelo Face também, acompanhando a gente e mandando a sua pergunta pro Roberto. Ô Roberto, a gente falava no bloco anterior, eu te fazia uma pergunta, eh, sobre essa possibilidade de respingar na imagem da Polícia Federal que vem muito bem, principalmente com essa operação, eh, Lava Jato. O que você pensa sobre essa, esse desgaste todo aí da saída do Moro, evidentemente, e também do, do, da troca do Alexandre, eh, eh, que era o chefe da Polícia Federal, né? E que pode ser substituído aí, conforme a gente falou aqui, pelo, pelo Ramagem. Você acha que respinga da imagem da, da Polícia? Não tô ouvindo o Roberto aqui? Tô bom, voltou? Ah, agora sim. Ah. Ah, beleza. É, eu, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a Polícia Federal, ela sai mais forte disso tudo, porque a reação da sociedade, dos parlamentares, da, das, da imprensa, pra proteger a autonomia da Polícia Federal, fortalece a instituição, mostra o quanto ela é defendida por essa sociedade. Quer dizer, há uma vigilância, há uma proteção constante pra que isso não ocorra. E eu acho que é uma oportunidade muito boa pra que se façam algumas mudanças necessárias. Principalmente, modernização da instituição, como um todo, suas estruturas internas. Eu acho que tá na hora de aproveitar e fazer uma lei orgânica, onde você tem a participação de todos os cargos, de todas as instituições, criando mecanismos que fortaleçam essa defesa da instituição, que impeçam qualquer tipo de interferência política, de qualquer que seja. E isso só traz, só tem como beneficiar a sociedade. Porque uma Polícia Federal forte e independente, ela faz isso, ela presta serviço que vem prestando nos últimos anos, como você falou, a da Lava Jato. Mas a Lava Jato é uma enorme operação, mas dentre milhares. Eu tenho 15, agora eu vou fazer 15 anos de Polícia Federal, já fui policial civil antes, quer dizer, eu tive experiência nas duas polícias judiciárias do país. E a Polícia Federal, são muitas operações que a população não chega sequer a saber, mas que tem também sua relevância. Claro que a Lava Jato é um divisor de águas, porque ali se mostrou para a sociedade que ninguém mais é inalcançável. Ninguém está fora do alcance da justiça e que se tivermos liberdade para atuar, a gente vai chegar, a gente vai cumprir nossa missão. A Polícia Federal, ela tem um quadro de servidores altamente qualificado. O concurso para ingresso na instituição é um dos mais difíceis no país. São milhares e milhares de candidatos para poucas vagas e a gente tem que defender isso, porque o grande patrimônio é a defesa da instituição e a liberdade para que esses servidores possam cumprir suas missões. Desculpa, é que estava botando água fervendo ali para fazer um café e voltei já depois do segundo bloco, já iniciado. Estava aqui do lado. Estava falando da imagem da Polícia Federal, a partir da Lava Jato. É porque, vamos voltar um pouco no tempo. As pessoas falam que eu gosto muito de história, é verdade? Gosto, sim, e acho que a história é uma boa maneira de você saber o que você foi para saber melhor quem você é, que você pode vir a ser e não repetir determinados erros. A Polícia Federal, ela sai da ditadura militar, 25, foi uma imagem muito manchada, né? Como uma polícia, uma polícia, quase como uma gestapo, né? Uma polícia política, realmente. E ela foi, aos poucos, vai renovação dos seus quadros, outra mentalidade. Ela alcançou um grau de confiança da sociedade, como na pergunta do Cláudio, que eu acho muito pertinente, obrigado pela pergunta, Cláudio, é que poucas instituições um país tem, né? Você acha que a instituição, com essa crise, ela caminha sob um fio de navalha, o Cholo? Não, acho que não, acho que não. Eu vejo ela sair mais fortalecida, sim. Eu não vejo uma ameaça, não. Essa, a gente, como a gente falou, no... Apesar do ex-ministro Moro, lembra no governo Dilma que houve até uma pressão em cima do ministro José Eduardo Cardoso. Cardosozão. É, dessa época. O que... Não, mas não deu. É, ele sofreu muitas pressões pra tentar intervir na Polícia Federal naquele momento e uma coisa que tem que se afirmar, que naquela época ele mesmo afirmava, ele falava que era uma instituição republicana, entendeu? que tinha que deixar trabalhar. Eu acho que esse patrimônio que a gente já conseguiu de ter uma Polícia Federal como uma das, vamos dizer, com a sua autonomia investigativa, essa coisa do brasileiro, como você falou, ter orgulho dessa instituição, já, eu já acho que já protege de forma adequada. Eu acho só que a gente tem que ter mais alguns aspectos, mais alguma segurança legal pra que proteja, mas esse patrimônio da Polícia Federal perante a população, ele não fica nem arranhado. Eu acho que sai fortalecido. É, mas a gente tá falando, na verdade, de uma crise cujo desfecho a gente desconhece, né? É, eu falei de pedidos de impeachment aqui, é, gerados, é, contra o presidente Jair Bolsonaro, o Claudio falou em 25, na verdade, que lá são 27, 27 da presença de nomeada, até sexta-feira, são 27 pedidos de impeachment, e é quem cabe apreciar as pedidas ao presidente da Câmara Federal, né, que é o Rodrigo Maia, ele só apreciou um desses pedidos, né? Até Rodrigo Maia, Davi, o Columbre, que é engraçado isso, né? Você vê o mundo pela, pela perspectiva bolsonarista, você vê o mundo pela perspectiva real, é, o universo de distância que há entre um e o outro, né? Porque, se Maia fosse esse inimigo todo do governo, de 27 só apreciou um, ele parece não estar com pressa nenhuma, né? Assim como o Alcolumbre também, ele e o Columbre estão muito quietos nessa crise toda. Agora, é, o que eu queria perguntar é isso, quer dizer, é uma crise cujo desfecho a gente desconhece, a gente não sabe qual vai ser o desfecho, a gente não sabe se uma ação dessa, como do senador Randolfo Oliveira, vai ser exitosa em tentar barrar o ramagem para, para o comando da Câmara Federal. A gente não sabe que ações ele, chegando a assumir, que ele vai ter que tipo de contestação que ele vai sofrer dentro e fora da Câmara Federal. A gente não sabe o fim dessa crise ainda. Você concorda? Concordo, concordo, é completamente imprevisível. Inclusive, a decisão do ministro Alexandre Moraes, que a gente conversou anteriormente, ela é reflete dessa imprevisibilidade, porque, tendo essa possibilidade de mudança no comando, quer dizer, possibilidade não, já realidade, tendo essa realidade na mudança do comando da Câmara Federal, a decisão dele foi de que, olha, as equipes que participam dos dois inquéritos que eu comando aqui no Supremo Tribunal Federal não poderão ser modificadas. Quer dizer, ele já está se resguardando de possíveis tentativas de modificação. Mas a gente não sabe, por exemplo, me lembra muito daquela, claro, fazendo um paralelo, guardando suas devidas proporções, daquela situação do Lula, você lembra? Não meia para a Casa Civil, entrar na Justiça, não meou, e vai, e vem. Eu acho que a gente pode, isso falando como cidadão, eu acho que a gente pode voltar a ver isso. Inclusive, parece que estão entrando com uma ação para tornar nula a demissão do Valeixo, do diretor-geral também. É verdade, é verdade, é verdade. Ainda tem uma ação desse tipo, quer dizer, a gente pode ter uma decisão. Tem uma ação de novo que é instituto antigo. Se você me perdoa, só para comentar, essa ação não está no Supremo ainda. Se eu não me engano, ela foi engraçada na Justiça Federal de Brasília. É, na primeira instância, né? É, ela não está ainda no Supremo ainda não. Isso. Mas a gente não está livre de uma decisão do Supremo mudar as coisas, com muito boa analogia sua, como foi no caso de Lula. A decisão foi de Gilmar Mendes que pediu Lula como ministro de Dilma, né? Exatamente, a gente não está, não é impossível que isso volte a acontecer, não. Porque você paira sobre o, agora, sobre o novo ministro da Justiça, o novo diretor-geral, a desconfiança. E aquilo que você falou, isso pode gerar alguma desconfiança interna? Eu falando como uma entidade, representante de idade classista, pode. É normal até que se tenha. Porque, eu acho que o momento, falando politicamente agora, como cidadão também, eu acho que era o momento, inclusive, do presidente, até para desfazer qualquer desconfiança nesse sentido, que não o enveredasse pelo caminho de nomear pessoas próximas, a família. Mas não é o caminho escolhido. Então, agora, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, que, como você disse, são imprevisíveis. A gente realmente não sabe, as crises têm surgido. Como o pessoal brinca muito, fala, agora a gente já sabe fazer uma analogia com o Big Brother, qual vai ser o próximo paredão, quer dizer, quem vai ser a bola da vez, quem vai ser o alvo da próxima ira. E isso traz muita estabilidade. No momento que a gente não precisava de estabilidade, né? Fala-se muito que a bola da vez vai ser Paulo Guedes, o posto Ipiranga, né? É, é o outro pilar do governo. Quer dizer, complicado. Muita gente diz que aquela presença dele no pronunciamento ali, a forma como ele estava, a forma como ele se vestiu, a reação final, já era uma amostra do que está vindo pela frente, até pelo descontentamento dele com esse plano pró-Brasil que foi apresentado, que vai de encontro a tudo que ele defende. Tem gente dizendo que é a reinvenção do PAC, da Dilma. É do Marinho, né? Aquela é a coisa de deslealdade, da Dev Chutur, aquela é a coisa de deslealdade, né? Se você... Desculpa. Só para enriquecer aí a questão e confirmar realmente a questão da ação, pesquisando aqui, uma ação popular de autoria dos senadores Randolph e Rodrigues, os dois do Rede, e Fabiano Contarato, pede a anulação da exoneração de Maurício Valeixo, está na 22ª Vara Federal Cível, na sessão judiciária do Distrito Federal. É, a gente pode ter uma liminar aí e voltar tudo, quer dizer, sem o ministro, né? Mas voltar à direção geral. Ainda teve esse caso de ser publicado que foi a pedido, depois diz que não foi a pedido, quer dizer, é muito complicado. Foi tudo um enredo, olha, de novela. É uma coisa que fosse, se fosse na Prefeitura de Aperibé, sem dizer que foi mal feita, né? Com todo respeito à Aperibé. Na presidência da República, assinada pelo Moro, que não foi assinada pelo Moro, teve que ser publicada essa assinatura do Moro, né? Muito, muito, muito complicado. A gente fica com um certo receio, sabe? De como as coisas vão se encaminhar. Mas é aquilo que eu digo, é o que eu conversei com meus pares nesse final de semana. Nesse momento, a gente tem que pautar pelo que a gente pode fazer, que é a defesa da instituição e dos servidores públicos que integram essa instituição. A gente não tem o menor controle sobre o que acontece... Quer dizer, nem na instituição a gente tem controle. Mas a gente não pode tentar interferir no papel do presidente da República. Isso aí, como disse o filósofo da Gávea, é outro patamar. Bruno Henrique, né? Outro patamar. Você sabe que... É uma frase muito boa que eu usei... Um dia eu vou usar numa crônica, se eu escrever um romance. É uma frase muito boa. problema é coisa de física, problema é coisa da vida. É verdade. Eu estou recebendo aqui... Tem algumas coisas no grupo ali onde se participa também o show, no grupo do programa, de WhatsApp. Mas estou recebendo aqui também as participações de Alfredinho... Alfredo Giegs, empresário, integrado do governo municipal, de Campos. Eu vou ler aqui uma consideração dele. Está ouvindo a gente aqui ao vivo. Uma coisa a ser considerada é de dois pesos e duas medidas. Aliás, de isso passar, Alfredo foi eleitor de Bolsonaro em 2018. Uma coisa a ser considerada é de dois pesos e duas medidas. Quando o Moro divulgou a conversa de Dilma e Lula, que levou, que você já falou, e o show, a ação do ministro Gilmar Mendes que impediu, a eliminar o ministro Gilmar Mendes que impediu Lula de assumir o ministério, os bolsonaristas acharam normal. Mas Moro divulgar a conversa com Carlos Zambelli, deputado federal do bolsonarista, passou a ser um absurdo. Aqui são palavras do Alfredinho, não estou corroborando. A semelhança de bovinos e moares é muito grande. O que você acha, o show, da logística do Alfredo entre os dois momentos? Falando como cidadão, não como representante de entidade. Não, é complicado. A gente agora vive essa guerra de narrativas. O ex-ministro Moro, até ontem, o ícone do governo, o pilar de ética, pegou a ética, botou no bolso e foi embora. E a partir desse momento já está, segundo o pessoal, ele já está com a boina do Che Guevara fazendo protestos pela derrubada do governo. Quer dizer, essa narrativa que está vindo. Inclusive, uma coisa que eu achei engraçada foi um amigo pessoal ter comentado comigo em rede social que alguns apoiadores do governo Bolsonaro estão indo nas redes sociais de apoiadores do Lula para buscar imagens contra o Moro de faixas, de protestos para você fazer uma edição e utilizar agora. Quer dizer, o Moro conseguiu ser uma unanimidade agora. Ele está apanhando de todo mundo. Tem outra pergunta aqui de um ouvinte do programa, um dos ouvintes mais fiéis, que é o Maurício Furel Batista. Pergunta para você, Ochoa. A PF não seria fortalecida caso os nomes não fossem do ciclo de amizade familiar do presidente? É, eu acho que a Polícia Federal, ela hoje, ela consegue impedir qualquer tipo, qualquer tipo também não, mas ela consegue resistir a esse tipo de assédio. Porque você tem os órgãos de controle externo que têm esse auxílio. Eu acredito que seria o ideal. seria o ideal até para o governo. Mas a instituição vai seguir. Isso aí eu não vejo muito perigo, não. Até agora não houve interferência. Isso eu posso falar. E vamos ficar de olho como entidade de classe para que não ocorra. E eu tentei ocorrendo, ouvindo ocorrer, o caminho é usar os instrumentos necessários para evitar que isso continue e ocorrer ou venho ocorrer. O Alfredo está aqui lembrando também um vídeo do deputado federal e delegado de Polícia Federal Felício Latterça, seu colega do Macaé, eleito na última eleição, eleito e eleito na onda bolsonarista, onde é muito claro, eu já tinha visto o vídeo, a Folha até noticiou ele na sexta-feira no site Folha 1, onde ele defendia o governo até aquele momento, até o momento da saída de Sérgio Moro e da troca do exoneração, a parte da exoneração do Valeixo, que ele a partir dali assumiu uma postura diferente. Você acha que essa tônica qual é o tamanho do bolsonarismo que restou bolsonarismo sem humorismo, sem o lavajatismo? Diminui muito, diminui sensivelmente. O Moro era um pilar, considerado o pilar da ética. Eu acho até que inclusive a eleição do Bolsonaro ela veio muito nessa toada da lavajatismo e a saída do Moro e da forma como saiu, porque não foi só a saída do Moro, foi a forma como ele saiu. Enfraquece muito, você joga uma desconfiança muito grande em cima do governo. E isso, pessoas que apoiaram a eleição do presidente Bolsonaro por essa promessa de combate à corrupção, de incentivo, ao trabalho de operações como a Lava Jato na Polícia Federal e outras instituições, muita gente ficou decepcionada. Eu tenho vários amigos pessoais que até sexta-feira eram defensores ferrinhos do governo e que agora falaram, olha, acabou, não tenho mais condição, me sinto traído, decepcionado, porque ele não está cumprindo a promessa básica dele. Quer dizer, você falou anteriormente que a gente não vê isso refletido ainda nas pesquisas. mas já houve uma matéria mostrando que já teve uma queda grande no apoio nas redes sociais, tanto dele quanto dos filhos. E isso provavelmente vai continuar, porque isso é opinião pessoal. Eu acredito que o Sérgio Moro, pela experiência que tem, ele deve ter mais coisa guardada aí para soltar. Quer dizer, provavelmente ainda teremos mais cenas, mais próximos episódios dessa novela. É, a pesquisa que eu me referi foi a pesquisa do Ideia Big Data que mostra, a única pesquisa por enquanto feita, a partir dos eventos que a gente está falando aqui, que 65% da população brasileira, eu falei quase 70%, 65%, 65%, acredito em Moro e não Bolsonaro no episódio. já é um indicativo do que a gente está falando, não é? Não, é claro, isso aí, Aluísio, é complicado, porque o que aconteceu? Você imagina você como governo, você pega o ministro da justiça para você que representa para o seu eleitorado a ética, o combate à corrupção, toda essa coisa do lavajatismo, do incremento do combate, do trabalho da Polícia Federal. e essa pessoa que representava tudo isso, ela não somente sai, mas sai te acusando de ser justamente contra tudo isso, isso não é um baque, isso não é como você falou do filme Budcast de sair dando tiro para todo lado, ele pegou uma bomba, deixou ali e foi embora, explodiu. Agora, o efeito disso no eleitorado, a gente não sabe, as próximas pesquisas vão mostrar, mas você sabe como eu, que o presidente Bolsonaro tem uma base muito fiel, por isso que eu te digo, já começou a narrativa de tentativa de desqualificação do Moro, como a gente viu do Mandetta também. Mandetta foi atacado de tudo que é jeito, quer dizer, ele foi nomeado, mesmo tendo sobre si a desconfiança de algumas investigações, mas durante esse tempo todo isso não foi levado em conta. Agora que ele foi demitido, isso tudo voltou, ah, mas ele é isso, ele é aquilo, sabe, então eu vejo muito a construção de narrativas de acordo com o interesse de momento, e isso é preocupante. É, eu estava vendo outro, eu sempre vejo os domingos do Manhattan Connection, porque eu acho que o que levou o Bolsonaro ao poder foram uma sucessão de erros, eu particularmente, a opinião também, você está falando sobre algumas opiniões suas, você está ressalvando que são opiniões suas pessoais, eu também ressalvo que são opiniões minhas pessoais, não são opiniões da Folha, não são opiniões da Rádio, são opiniões minhas da Luísa, e concordo muito com o Ciro Gomes, eu acho que o PT, o lulopetismo tem uma uma carga de culpa imensa na na gênese do bolsonarismo, né, e acho que a imprensa também tem, a imprensa também tem, sobretudo ao não ter tratado o Bolsonaro como candidato sério, né, foi um erro inclusive que a imprensa dos Estados Unidos cometeu com o Trump, já tinha nada errado em 2016 com a eleição presidencial do Trump, e a imprensa brasileira tratando ele como candidato histriônico, como candidato tiririca, né, foi um erro grosseiro da imprensa brasileira, não aprendeu com a eleição americana que levou o Trump para poder, repetiu aqui e deu exatamente a mesma coisa, né, são muito parecidos os dois fenômenos, logicamente com peculiaridades, né, estadunidenses e brasileiras, mas é, um dos únicos veículos de comunicação de mídia que tratou Bolsonaro como candidato sério desde o início foi o site do antagonista, que tem crescido muito, né, muito, nas eleições de 2018 para cá. E estava vendo o Manhattan Connection ontem, eu até coloquei no meu perfil o Diogo Mainardi, jornalista, né, que é um jornalista conservador, né, de direita, é, palavras dele, abre aspas, o governo Bolsonaro acabou, estilhaçou a sociedade e só mantém uma franja de holoprados, fecha aspas, você concorda? Novamente, eu tenho que lembrar, é chato isso de eu ficar falando o que eu falo por opinião pessoal, mas é que por ser servidor da Polícia Federal, representante de classe, eu fico, como você falou, no fio da navalha, todo momento eu tenho que dizer como eu estou falando, nunca como servidor, mas eu tenho que ter essa diferença entre entidade de classe e pessoal, porque aí é uma questão de opinião. Eu comentei com um amigo meu no dia que eu vi a coletiva do Sérgio Moro e eu falei para ele, ele falou, rapaz, você está vendo agora o primeiro dia do possível fim do governo Bolsonaro, porque vai ser complicado você, no meio dessa crise, você conseguir se reerguer de uma bomba dessa, de uma pancada dessa, e você ainda tem pela frente o possível abandono do outro grande pilar do governo que é o Paulo Guedes, quer dizer, você vai tirar a questão do combate à corrupção e você vai tirar a questão do liberalismo, quer dizer, vai sobrar os generais com o Plano Nacional de Desenvolvimento versão 2020, que é o que apresentaram, entendeu? Quer dizer, a gente vai, é uma guinada de política econômica, eu li uma notícia ontem dizendo que já estão pensando, alguns membros do governo, em entrar com uma proposta para retirada do teto de gastos e membros, integrantes da equipe econômica falaram que se o governo propuser isso, a equipe econômica inteira abandona o governo. Então, teremos momentos interessantes pela frente. Com relação ao que você falou do Lula ser muito culpado da ascensão do Bolsonaro, do Bolsonaro... Eu falei do movimento do Bolsonaro. Eu concordo, eu concordo contigo, eu tenho essa percepção também, um existiria, a gente não estaria nessa situação sem o outro, mas muito também pelo descrédito da classe política, quer dizer, essa construção de que a política é ruim, de que todo mundo que faz política está buscando somente benefícios pessoais, essa coisa da demonização dos políticos em geral, criou essa possibilidade de ver um outsider que não é outsider, quer dizer, uma pessoa que... Trinta anos na política. É, trinta anos na política, vivenciou isso tudo, participou disso tudo, conseguiu construir uma narrativa dizendo que ele mesmo, sendo um integrante histórico disso tudo, era contra isso tudo, quer dizer, são as coisas que acontecem aqui que impressionam, mas nos Estados Unidos foi a mesma coisa, foi o descrédito da classe política, essa coisa do desmonte e do ataque à imprensa, quer dizer, você vai minando as bases da democracia, que são a liberdade da imprensa e a política em si, os partidos, os políticos, quer dizer, eu espero, espero que seja o momento que isso vai se rever, porque você cita o Trump, poxa, o Trump foi me falar na televisão que as pessoas deveriam beber desinfetante e aumentou o número de casos de pessoas que estão tomando desinfetante internado, quer dizer, pelo amor de Deus, a gente tem que começar a tratar a política de forma um pouquinho mais séria, porque, como disse o Churchill, se não me engano, a democracia é... Não lembro a frase. A democracia é o pior dos regimes, o problema é que a gente vai estar melhor. Exatamente, exatamente, e é o que a gente tem até aí, e a política é essencial, entendeu? A gente não tem que demonizar a política, a gente tem que fazer, inclusive o contrário, a gente tem que fazer mais política, só que a gente não é questão de nova ou velha política, tem muito isso. A velha política, a nova política, não, a gente não tem isso de nova ou velha política, política é a mesma, a gente tem a boa e a má política. A gente tem que fazer a boa, e a má, a gente tem que deixar que as instituições, como a Polícia Federal, coloquem para responder pelos desmandos e desvios possíveis. Agora, Cláudio, você está querendo fazer o último intervalo, eu sou uma coisa que você falou, Moro não é nenhum amador, Moro não é nenhum inocente, ele pode até politicamente ser um pouco inexperiente ainda, mas quero crer que esse um ano dele no Ministério, que é uma função política, deve ter dado também algum aprendizado a ele. Mas em termos de denúncia, de investigação, vamos combinar, ele é um especialista. Moro, muito antes da Lava Jato, ele tem um estudo sobre a Mãos Limpas que me inspirou na Itália nos anos 90, chamado Considerações sobre a Manipulite, Manipulite é o nome latino, da Mãos Limpas na Itália, ele diz tudo que ele é, é quase que um, que um receituário do que ele faria depois da Lava Jato. fala que isso não pode ser só jurídico, tem que ter apoio da imprensa, tem que ter apoio da população, ou que as existências vão ser muito grandes. E no caso da Itália, como no caso do Brasil, as duas operações provocaram um total desmantelamento do sistema político até então vigente, tanto na Itália quanto no Brasil. Agora, ele não é nenhum amador. Inclusive, outra coisa, ele engoliu muito sapo antes de tomar essa decisão. Ele já tinha arriscado de sair no chão, como você lembrou no bloco anterior, que o Valeixo, como teve antes na própria superintendência do Rio de Janeiro aqui, ele escorreu no chão, daqui não passa. E Bolsonaro insistiu de madrugada, uma coisa na calada da noite, literalmente, exonerou o Valeixo. Quer dizer, Moro tem muita coisa a guardar, certamente tem muita coisa a guardar. Sobretudo, uma pessoa que adora se comunicar com a rede social como presidente Jair Bolsonaro e sua pródia, né? Eu também acredito, também acredito que tem, tem fontes da internet, você vê, da imprensa, eu vi isso também, dizendo que tem, tem áudios, tem mensagens envolvendo outros ministros. Por isso que eu digo, eu acho que a gente vai ter novos capítulos nessa novela. E com relação a isso que você falou das mãos limpas, da operação, eu gosto de lembrar que, estou novamente falando com a opinião pessoal, de que os governos do PT, eles, apesar de todos os erros, todos os equívocos, todos os desvios que foram comprovados, ele obedeceu o rito político, democrático. A Dilma sancionou a lei da delação premiada. Ela se colocou à mercê de um processo de impeachment e isso foi respeitado. Será que, se a gente passar por isso de novo, vai ser da mesma forma? São indagações que a gente não sabe, aquela coisa que a gente estava falando anteriormente. É tudo muito imprevisível. Perfeito. Podemos fazer um intervalo, então, o Aloysio e o Roberto, rápido, voltamos para o fechamento, acho que o Aloysio congelou ali o áudio, a imagem dele, ele reconecta lá o meu caro Roberto e a gente volta aqui a seguir, ok? Tudo bem. Se for o caso, o Aloysio complementa aí o seu pensamento depois e nessa, seguindo nessa linha que vocês estão colocando aí. Oi, oi Aloysio. seguindo nessa linha que vocês estão colocando de posicionamento pessoal, de pensamento pessoal, há uma outra discussão também e aí requer quase que um outro programa, que é essa questão da economia, em que o Bolsonaro sempre defendeu até agora, acho que quarta ou quinta-feira passada, quando começou esse episódio do Moro e eu penso da seguinte forma, se ele estivesse realmente tão preocupado com a economia do jeito que ele se apresentava lá e não o combate ao coronavírus, ele talvez deveria ser mais prudente e evitar esse tipo de crise, como ele tem lançado aí frequentemente no seu governo. Já visto que a demissão do Moro fez o dólar disparar. então tem uma série de complementos que podem ser colocados aí nesse assunto. São oito horas e quarenta e cinco, Aluísio, então vamos ao intervalo comercial e a gente volta para o último bloco, correto? Você está me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo agora. Tá bom. Pois bem, são oito e quarenta e cinco em Campos, o Folha Noir primeira edição faz uma pausa rápida e volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também de Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa casa.